a galera vocês vão ficar de cara o que que é isso aqui é uma aranha o meu deus do céu ó tá vendo o bocal lá ó ó o tamanho da aranha galera você é louco a churreira do ano que aparecesse lazar é muito grande ao marco bocal é louco o chão